Oi gente, o vídeo de hoje é desse convite aqui feito com caixinha de leite. Eu fiz do Olaf, mas vocês podem fazer também das princesas, da Elsa e da Anna. E para abrir o convite é só desamarrar aqui o lacinho que eu fiz aqui. E o convite está assim, aqui está escrito Quer brincar de neve? Então assopre. E aqui no fundinho está o convite que eu coloquei aqui. Quando a pessoa soprar vai aparecer aqui o convite. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha para mim. Quem ainda não for inscrito em meu canal, subscreva meu canal. E quem quiser ver como se faz convite com caixinha de leite, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu vou usar uma caixa de leite para fazer a minha caixinha. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar. Eu já cortei desse lado aqui, essas pontinhas que ela tem aqui. Agora eu vou cortar desse outro lado aqui da caixinha, essas pontinhas que ela tem aqui. Vou cortar aqui também, essa partezinha aqui da minha caixa. E vou dividir a minha caixa assim no meio. Com uma caixinha dessa vai dar para fazer duas caixinhas de quanto que ela tem aqui. Ela tem seis, então eu vou medir aqui três e vou dividir a minha caixinha no meio certinho aqui. A caixinha ficou assim. Eu vou aproveitar que a minha caixinha está assim aberta e vou forrar o lado de dentro dela aqui com cartolina azul. Tchau. 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 Vou colar a pontinha da cartolina para dentro. E ainda vou colar com fita crepe só para ficar bem presa. Eu já encapei minha caixinha para o lado de dentro. Virei um pouquinho a pontinha da cartolina para este lado aqui assim. E agora eu vou montar a minha caixinha outra vez. Vou montar ela de novo. Com o auxílio da fita crepe eu montei toda a minha caixinha. E agora eu vou forrar a minha caixinha de novo e ela ficou assim. Agora eu vou forrar a parte de fora aqui. Fundo não precisa. Imprimi da internet essa folha aqui no papel sulfite mesmo. Folha A4. e vou usar para forrar essa parte de fora aqui da minha caixinha. Vou cortar tirinhas assim de 4 centímetros. Como aqui tem 3 eu vou cortar de 4 centímetros e que sobrar eu vou virar aqui para a parte de baixo. E agora eu vou cortar a minha caixinha de novo e vou cortar a minha caixinha de novo. por dentro com cartolina e por fora eu encapei com um papel azul. Que eu imprimi da internet aqui mesmo em folha comum. Encapei a minha caixinha por dentro e por fora. O fundo não precisa encapar. Caixinha já encapadinha pela parte de dentro e pela parte de fora. Eu peguei a minha régua e medi aqui o fundo da minha caixinha. Que a minha aqui ela deu 9 centímetros e meio. E medi aqui a lateral que a gente já sabia que tinha 3 centímetros. E cortei. Cortei uma cartolina aqui ó. 9 e meio eu cortei de 10 e meio. E de assim ó. Ela tem 16 e meio. E eu cortei 17 e meio. Eu cortei 1 centímetro maior do que a minha caixinha. Aqui o fundo da minha caixinha eu cortei 1 centímetro maior. A lateral da minha caixinha eu cortei um pedaço de cartolina branca 1 centímetro maior. E aqui a tampa que vai ser a tampa da minha caixinha eu cortei também ó. 1 centímetro maior. E agora eu vou medir. Eu vou colocar elas assim ó. Uma perto da outra. Essa parte aqui pequena no meio. E vou deixar um espacinho entre elas de mais ou menos 5 milímetros. E vou unir elas com a fita crepe. Eu vou usar essa cartolina decorada aqui pra fazer a tampa da minha caixinha. Então eu vou pegar essa minha parte aqui. Depois eu vou cortar ela 1 centímetro e meio maior do que essa parte branca. E agora eu vou pegar essa parte aqui. E agora eu vou encapar essa minha parte branca. Nesse papel aqui que eu também imprimi da internet ó. Com floquinhos de neve. Já encapei essa minha parte aqui. Agora eu vou colar ela aqui ó. Nesse meu papel aqui. Eu vou usar essa aqui que é uma cartolina. Uma cartolina decorada. Desse lado ela é decoradinha e desse lado ela é dessa cor. É uma cartolina assim que ela é bem durinha ó. Bem durinha mesmo. Isso daqui é uma cartolina normal branca. Que eu encapei com essa folha aqui que eu tirei da internet. Vou colar ela aqui. Vou encapar essa minha parte aqui. Que é a parte da tampa do fundo e da lateral da minha caixinha de leite aqui. Que eu já forrei ela por dentro com cartolina. E por fora eu forrei com esse papel aqui que eu imprimi da internet também. E por fora eu forrei com esse papel aqui. Eu encapei a tampa e o fundo e a lateral da minha caixa. Agora eu vou só colar aqui na caixinha. E vou colar com cola quente. Aqui eu tenho duas fitinhas azul. Essas fitinhas era pra eu ter colado ela aqui antes de colar o fundo. Só que eu me esqueci. Foi bom que eu me esqueci. Porque assim vocês sabem que tem que colar a fitinha. Depois colar a caixinha aí no fundo. Colei, mas eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colar a minha fitinha aqui ó. Vou colocar, colar ela antes de colar o fundo. Depois vocês colem o fundo por cima. Colei um pedacinho de fita azul. E vou colar aqui em cima também ó. Na mesma direção aqui. Um pedacinho da fita azul aqui. Pode ser fita de cetim. Pode ser a fita que vocês quiserem. É pra poder amarrar depois aqui a caixinha. Essa caixinha vocês podem usar como convite. O meu objetivo aqui é fazer como convite ou não. Pode usar pra colocar alguma lembrancinha. Alguma coisa aqui dentro. Feita com caixa de leite. Pode fazer... O meu eu vou fazer do Olaf. Mas vocês podem fazer aqui mudar essa decoração de azul listrado aqui. Colocar azul com floquinhos de neve. O que vocês quiserem fazer da Elsa ou da Anna. Eu vou fazer aqui o meu do Olaf. Vou colar o meu Olaf aqui na tampa. Um Olaf que eu imprimi num papel fotográfico. E vou colar aqui com fita dupla face aqui na tampa da minha caixa. A caixinha convite do Olaf ficou assim. Aqui vocês colocam o convite que vocês quiserem. Aqui eu coloquei nome de criança nenhuma. Só coloquei assim. Venha comemorar comigo o meu aniversário de 5 anos. Dia tal. E tal, tal, tal. Coloquei agosto porque meu filho faz em agosto. Mas vocês coloquem tipo o nome da criança. E coloque aqui o convite. As palavras que vocês quiserem no convite de vocês. Cola aqui no fundo da caixa. Aqui eu escrevi. Escrevi. Quer brincar de neve? Então assopre. E aí vocês colocam a neve aqui. Aqui eu tenho uma neve que eu comprei. Que eu já tinha em casa. Que eu comprei por volta para usar nas lembrancinhas do Natal. Eu tenho um saco de neve. Aquela neve artificial que eu comprei no supermercado. Um saco cheio aqui de neve. Dá para colocar ali. Como que ela é. Neve mesmo artificial. Ou vocês podem fazer neve de isopor também. De bolinha de isopor. E comparo aqui o que diz no convite. Já coloquei a minha neve aqui. E agora. É só assoprar que vai virar um... Vai voar neve para todo lado. Que é só amarrar aqui. Fazer um laço. E a caixinha já está fechadinha. A caixinha de convite feita com caixa de leite. Ficou assim o meu convite do Olaf. Vocês podem fazer convite. Ou vocês podem fazer uma caixinha para uma lembrancinha da Frozen. Se vocês quiserem também. E esse caixinha aqui serve para fazer também outro tipo de convite para outro tema. É só mudar a decoração da caixinha. Fazer do tema que vocês quiserem. Dentro ficou assim. Está escrito aqui. Quer brincar de neve. Então assopre. Aqui no fundo da minha neve está aqui o convite. Dá para aparecer aqui o meu Olaf. Aqui assim. Quando assoprar vai aparecer o convite aqui. E ficou assim a minha caixinha convite. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.